A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Quando a gente vence, depois de muito trabalho, de muita luta, de muita persistência, eu acho que todos nós nos sentimos glorificados. Eu me sinto glorificado e vejo assim, muita gente deveria escutar, principalmente aquela pessoa que está lá no interior, às vezes, ou lá, que pensa assim, não, isso não é para mim, eu não vou ter condições, tem sim, por isso que eu quero dizer, essa oportunidade que eu tive de conversar aqui com vocês, foi mais nesse sentido de botar na cabeça daquela pessoa que aspira ser alguém, que é possível sim, tem que ter persistência, luta constante, e acreditar em Deus que ele vai ter um lugarzinho dele, um espaço dele. Eu acho que foi isso, eu me sinto glorificado porque eu saí lá numa família bem simples, bem modesta, de um pai que eu falei ali antes, de poucas luzes, mas que nos deu uma orientação, nos deu, abriu a possibilidade, e eu aproveitei, e acho que todos nós, todas as pessoas que lutarem pelo seu ideal, ele tem chance, desde que queira. Nós aqui estamos deixando para o futuro as caminhadas de sucesso. homens que fizeram, que trabalharam por TAPs, que se dedicaram e que merecem o todo o nosso respeito. Isso tudo está gravado e ficará guardado na história. Daqui a 100 anos, quem quiser saber alguma coisa sobre nós, terá uma série de documentos, inclusive depoimentos de primeira linha, como esse de hoje. Se eu tivesse que destacar um dos itens que ele considerou muito para nós, foi o que ele valorizou a família dele, o que ele se referiu. O seu Manuel Garcês é uma pessoa muito conhecida, de quem tem a idade que eu tenho, parecida com a dele. Então, realmente, parabéns, Garcês. Parabéns, porque tu foi um homem público, assim, que deixou exemplos para nós. A gente, quando ouve e vê pessoas com a trajetória do doutor Garcês, pessoas que fazem parte da vida empresarial do município, pela vida política do município, né? A gente só tem a aprender. Eu que estou iniciando praticamente na política, com dois mandatos de vereador, mas a gente aprende muito vendo pessoas como o doutor Garcês falar, colocar a história da vida dele, né? História pessoal, de estudo, de trabalho, de empreendimento, laboratório dele com 50 anos em TAPS. Então, a gente aprende, sentimento principalmente de aprendizado e de conhecimento, no sentido de proveito próprio, né? Para a história de pessoas que venceram, né? A gente da Corsair da época era o Fábio Copp. Aí eu escolhi como ele era patrono do Grêmio, né? Escolhi um dia que o Grêmio tinha ganho. Não é muito raro também a gente ganhar dinheiro?